Glow, o Ministério de Apoio da Igreja Adventista do Sétimo Dia, dedicado a compartilhar Cristo por meio de folhetos, está impactando vidas em toda a região transeuropeia. Em Tata, um vilarejo no noroeste da Hungria, a Igreja Adventista do Sétimo Dia Local, em colaboração com a ADRA, organiza a Caminhada Glow. O evento oferece cinco rotas diferentes, que variam de 3 a 35 quilômetros para pessoas que gostam de caminhadas, corridas e passeios pela natureza. Os Adventistas recebem calorosamente os participantes e os ajudam com o registro no ponto de partida. Ao longo da caminhada, estações de hidratação são montadas, fornecendo oportunidades para conversas. Ao completar a rota escolhida, os participantes recebem certificados distintivos e folhetos Glow, um sanduíche saudável e chá também são fornecidos, promovendo comunhão. A Caminhada Glow é uma ótima combinação de saúde e missão. Representantes da Agência Humanitária ADRA, na Hungria, também oferecem um programa de treinamento em ressuscitação cardiopulmonar RCP e folhetos Glow. Com essas atividades, a Igreja Local de Tata está criando grandes oportunidades para construir amizades e compartilhar a mula mensagem de Cristo por meio dos folhetos. Folhetos Glow também são distribuídos na Cozinha Comunitária Adventista de Dublim, na Irlanda. E durante a distribuição da refeição, um mendigo irlandês pegou um folheto com o título Ajuda para a Solidão. E ficou muito emocionado. Naquele mesmo dia, ele decidiu acabar com a vida, mas ao receber e ler a brochura, recebeu esperança e uma nova perspectiva de vida. Música Música Música